Uma versão remasterizada do jogo Quake acaba de ser lançada, ela conta com correções de todos os defeitos que o game original apresentava, e alta resolução em 4K com gráficos redesenhados, além de duas expansões originais e mais dois novos conteúdos. Falando sobre seu multiplayer é possível jogar com quatro pessoas localmente, e em crossplay online com até oito jogadores, já em seu modo campanha os jogadores devem assumir o papel de um soldado que viaja no tempo para impedir que uma força maligna destrua toda a humanidade. Para isso será necessário explorar ambientes medievais fazendo uso de pistolas, espingardas, lançadores de granadas dentre outras armas para matar os mais adversos inimigos, tudo isso aliado a uma jogabilidade rápida e combates frenéticos repletos de violência. Quake está disponível para os consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S, X e PC. E pancato, Xbox One, 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 Legenda Adriana Zanotto